Fiscais do PROCON de Ipatinga, no Vale do Aço, começaram a visitar os postos da cidade. Aham! Aham! O objetivo é chegar, aliás, checar, né? Checar com C. Checar, verificar, constatar se a redução de 32 para 18% do ICMS sobre os preços dos combustíveis está sendo praticada. Ah, me interessa mostrar essa reportagem aqui. Pode balançar. A expectativa, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, é que os combustíveis tenham os preços reduzidos em até 24% nos próximos meses. Já deu uma aliviada? Com toda certeza. Vou abastecer a álcool, completar. Ainda não estava pensando, esperava não, mas está baixando aos poucos. Mas tem que baixar mais um pouco, né? Já deu para sentir um alívio? Ah, mais ou menos. No bolso, melhorou bastante. Quem estava pagando quase R$ 8,00, baixar para R$ 6,50, excelente. O diretor do PROCON de Ipatinga explica que, além da redução do ICMS, a isenção de outros três impostos e a média da base de cálculo sobre o combustível, colaboram para os preços reduzirem nas bombas. Mas, além disso, houve uma redução da alíquota do ICMS. O ICMS que incidia com a alíquota de 31%, ele passa a incidir com a alíquota de 18%. E tem uma outra circunstância importante, que é a redução da base de cálculo. O preço de cálculo desse tributo não vai ser o último preço do combustível, mas uma média dos últimos 60 meses. Neste posto de combustível, o litro da gasolina custa R$ 6,49. A expectativa é que o valor dos combustíveis reduza ainda mais nas próximas semanas, quando os estoques antigos se esgotarem. Muitos postos de gasolina ainda têm estoque de combustível adquirido quando não havia a isenção dos tributos federais e quando ainda havia uma alíquota mais alta de ICMS. Então, à medida que esses estoques forem acabando, a cada momento novos descontos serão experimentados. Isso deve acontecer no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas. O consumidor pode ficar atento, porque vai ser normal ele perceber que o preço vai mudar rapidamente nos postos de gasolina. A ideia do PROCON de Batinga é orientar os donos dos postos de combustíveis para que se cumpra o que está previsto na legislação. Se alguma irregularidade for constatada, o estabelecimento será notificado podendo sofrer penalidades mais duras. Se houver a verificação de que está acontecendo algum crime tributário, que está acontecendo algum crime contra o consumidor, os processos competentes eles tramitarão e eventuais punições serão aplicadas. Torçamos para que isso não aconteça, né? A população também pode ser um agente fiscalizador, né? Como que faz? Gisele, com certeza. A população, na verdade, é o principal agente fiscalizador do PROCON estadual e do PROCON municipal. Sempre que verificar que as alíquotas não estão sendo respeitadas, que os descontos não estão sendo respeitados, pode ligar, pode nos informar, que a gente vai repassar isso para as autoridades competentes e aquilo que for da nossa competência também será realizado. O PROCON de Patinga fica na rua Edgar Boy Rossi, número 170, no centro da cidade. O telefone de contato está na tela aí, né? É o Bebiano que está aí comigo hoje, ô Gerão?